Olá pessoal, vou ensinar para vocês como que vocês irão colocar aí nos vídeos de vocês o Criative Con, tá? Criative Con é uma liberação para vocês estarem postando vídeo aí no YouTube, tá? Ou pegando um vídeo do YouTube e postando no canal de vocês, tá bom? Esse Criative Con, ele é autorizado pelo proprietário ou pelo desenvolvedor do vídeo, tá bom? Então vou ensinar para vocês como que vocês irão fazer no smartphone, tá? Primeiramente vocês irão abrir a tela do smartphone aí de vocês, tá? Vocês têm que ter instalado o Google Chrome no smartphone de vocês, vocês irão abrir aqui o Google Chrome, vocês abriram o Google Chrome, vocês irão clicar aqui nos três pontinhos, tá vendo? Clica nos três pontinhos, vai abrir essa aba, vocês irão marcar, tá vendo que essa opção aqui, ó, é para computador do meu estava ativado, esse aqui, ó, ele estava ativado, eu desativei agora, tá? Então o que vocês irão fazer? Vocês irão ativar essa função, vocês dão um clique aqui, ó, deixa ela ativada, vou abrir de novo para vocês verem que foi ativada, tá vendo? Ela foi ativada, tá? Ativou, vocês terão que vir aqui, ó, YouTube, vocês cliquem no YouTube, já não estamos mais na tela do celular, tá? Já estamos na tela do computador, então já estamos acessando aqui o smartphone pelo computador, tá bom? O que vocês irão fazer agora? Vocês irão clicar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui é o símbolo do meu canal, tá? Aqui vai estar a foto de vocês, o nome, alguma coisa. Aqui é o símbolo do meu canal, vocês irão dar um clique aí, vai abrir a tela, tá? Vai abrir, vocês irão clicar aqui, ó, em seu canal, vocês dão um clique aí no seu, ó, vai abrir, vai abrir a página do canal de vocês, vocês irão clicar aqui, ó, tá? Nessa, nesse azulzinho aí, esse azulzinho, é gerenciar vídeo, tá? Então vocês dão um clique aqui em gerenciar vídeo, vai pedir pra vocês estarem entrando aqui, ó, vocês dão um clique aí, chegamos nos nossos vídeos, tá? Aqui são todos os vídeos do canal, tá? Vocês escolhem o vídeo que vocês querem deixar aí como criativo com, vou deixar isso aqui, ó, vou clicar nesse aqui, vou deixar ele como criativo com, tá? Ó, cliquei no vídeo, vou pôr esse vídeo aqui como criativo com, e agora vocês irão fazer, vocês irão clicar nesse lápis aqui, ó, tá vendo o lápinho aqui, o lápis? Vocês dão um clique aqui no lápis, tá? Vai abrir a tela, tá vendo, ó, aqui são todas as tags, é, publicação, o que que vocês irão fazer? Vocês irão clicar aqui do lado, vocês vão clicar aqui, configurações avançadas, aqui, configurações avançadas, vocês estão vendo aqui, ó, licença e propriedade de direitos, licença padrão do YouTube, tá? Tá vendo aqui, ó, tem uma setinha, vocês irão clicar nessa seta, e aqui está o criativo com atribuição, tá bom? Vocês dão um clique aqui, clicou, vocês deixaram o vídeo de vocês como criativo com, é só salvar, aqui em cima, ó, salvar, vou salvar aqui, tá? Pronto, meu vídeo, ele já está como criativo com, vou, vou voltar aqui, e vou entrar nele de novo, pra gente, tá? Verificando se realmente ele está como criativo com, pronto, vou abrir aqui, e vamos dar uma olhada aqui, se ele já está, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, pronto, pessoal, tá vendo, licença, licença de, de atribuição criativo com, então, esse vídeo, eu estou autorizando as pessoas a utilizá-lo, tá bom? Então, o vídeo de hoje era só isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, só peço que vocês deixem seu like, clique no sininho de notificações, pra vocês estarem recebendo vídeo, como esse do canal, agradeço a todos vocês, ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo, e fui!